Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Get Ready With Me, um vídeo que eu já não faço aqui há muito tempo no canal e hoje não só vou fazer um vídeo, que eu já não faço há muito tempo aqui no canal, como vou fazer com a combinada mais especial de sempre! Moá! Sarah Costa, em Portugal, especificamente na localização Oeiras, In My Place. Bem, isto na verdade vai ser toda uma sequência de vídeos, mas primeiro, antes de verem este vídeo, vocês têm que ir ver o vídeo da Sarah em que nós inspirámos no vídeo da Nikkie Tutorials, em que ela tinha uma caixa. Na verdade, nós não temos cada um de produtos e tinha que a outra adivinhar, os que nós não adivinhámos. É um vídeo super interativo, super giro, fartámos-nos de rir, super descontraído, está boda giro o vídeo, portanto, obviamente, têm que ir ver este vídeo primeiro para contexto porque este é o seguimento do primeiro vídeo da Sarah, que lá está, vai estar aqui e na caixa de descrição. E aqui neste vídeo, especificamente, nós vamos pegar nos produtos de maquilhagem que não acertámos, eu especificamente vou fazer muita batota e vamos fazer estes looks e vamos ter conversas miscelâneas. Mas falámos de tudo, portanto, é basicamente um Girl, Cat Shove, Get Ready With Me, com os produtos do vídeo da Sarah, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso, vamos começar. Pronto, nós vamos fazer o nosso Get Ready With Me, não temos nota em concreto para falar, na verdade. Yes. Vamos falar um bocadinho de tudo, não é? De tudo. O que nos vier ao coração. Ai, o meu nariz parece o Rodolfo. Está muito à decora. Eu também tenho aqui uma... Ai, estou a ver esta paleta que nunca tinha estado assim de perto. Todos estes produtos que estão aqui no vídeo, se viram o vídeo da Sarah primeiro, que lá está, convém para contexto, são os produtos que nós não acertámos. Portanto, alguns acertámos e simplesmente escolhemos, mas na verdade a maior parte é os que nós não acertámos. Eu nunca tinha experimentado este... mentira, já tinha. Stroke Cream. Não, estou a mentir. Stroke Cream. Não, estou a mentir, desculpem. Vai ficar tão escura com essa base. Vou ficar, mas eu acho que vou conseguir... Girlfriend. É porque eu vou pôr pouquita. Vou espalhá-la bem. Estou a usar também uma esponja que nunca tinha usado, que é esta aqui do Juno, não sei das quantas. Era a única que eu tinha lavada. Coitadinha da Rita. Ah, mas eu ia espentar o pincel. Vou fazer a base de um lado... A base. É, boa. Fazes de um lado... De um lado a esponja, do outro lado o pincel. Olha que eu até acho que... Vê lá. Acaso até está bem. O meu pescoço é que está um bocado amarelado. Sim. Porque isto... Até não está mal. A privação do sol. I mean... It's grave. Gosh. Olha lá, que lindeza. Vamos lá ver se isto vale ou não 30 libras. Agora é que eu vou tirar a prova de novo. É agora. Eu vou com. Eu adoro esta base de paixão. É ótima. Tens neste momento. Eu sei que já estiveste. Neste momento não tenho. Quando estava a trabalhar na Armani do El Corte Inglês. Trabalhas na Armani do El Corte Inglês? Já. Sabia. Antes de ser oficialmente funcionária da L'Oreal, fiz lá uns... Ah, eu não é ideia. Uns shifts. Fiz todos os counters da L'Oreal no El Corte Inglês. Não fazia a mínima ideia. Fiz Bueda Vezes Bioterno. Ok. E depois fiz... Acaso, é a mesma marca que me passa bem ao lado, a Bioterno. Não é por mal. Não, eu tenho coisas fixas, mas também não é a minha favorita. Acho que a Dermocosmética da L'Oreal tem coisas melhores e mais baratas. Mas a Bioterno não tem um mau conceito. Eu penso sempre em Bioterno. Vocês querem brincar comigo? O pincel é maisinho, né? My God! Queima God! A base é incrível também. Quem disse foi a tia Rita. E tu coisas o ocorre todo a olharas com isto também? Vamos lá. Experimenta. Eu vou puxar aqui um tantinho para baixo. Eu fazia Bioterno e depois, como era maquilhadora, chamavam-me também para fazer Yves Saint Laurent em Armani. Eu maquilhei muitas vezes na Armani. Estou aqui a descobrir coisas novas passados 50 anos. Ya. Por acaso, fartei-me de falar de ti este fim de semana. Sério? Ya. Porque fui maquilhar a prima do Rui que ela casou. E toda a gente me perguntava. Ai, quanto tempo é que demoraste a fazer a tua maquilhagem no teu casamento? Ou quem é que se maquilhou no teu casamento? E eu dizia sempre. Tudo o que eu fiz no meu casamento foi maquilhagem. Porque eu conhecia, foi a Rita que tirou o curso de eu a explicar, né? Foi a Rita que tirou o curso de maquilhagem comigo. Houve uma senhora, uma pessoa lá no casamento, acho que era a mãe do noivo, que também foi maquilhada por mim, disse assim. Não foi a mãe, foi a irmã, que já tinha visto as nossas lives. A sério? Ya. Mas já, a Rita é que maquilhou no meu casamento. Nós uma vez íamos contar esta história numa live. E nunca chegámos a contar. E nunca chegámos a contar agora. Vamos contar. Então é assim. A Sara. Como é que foi? Eu primeiro, inicialmente, eu estava super convencida que ia-me maquilhar a mim própria. Mas num belo dia, pensei, vou perguntar à Rita. E perguntei. E ela disse, ah, não posso, vou para a Rússia. Porque a Sara disse-me dia 13 de junho. Dia 13 de junho, lá está, era o dia em que eu ia para a Rússia. E então pronto, não dava. Mas o que é que aconteceu? A menina não se casava dia 13 de junho. A menina casava-se dia 13 de julho. Verdade. E quando já estava quase a chegar o dia em que tu voltaste a perguntar, lembras-te? Ya, porque eu perguntei-te. Porque eu lembro-me de estar na Rússia, depois passado uns tempos, já quase dia 13 de julho, eu achava que ela já se tinha casado, comprei o bilhete para o Optimus Alive. Optimus Alive, já não é o Optimus Alive, agora é o Nos Alive. É o Nos Alive, é. Comprei o bilhete para o Nos Alive, estava naquela, quer dizer, não estou a faltar a nada, não é? Portanto, comprei o bilhete. E as doutoras, já não sei por cargas de água, mandei-lhe mensagem, do género, já te casaste ou whatever. E ela ainda não se tinha casado. Ela disse, não, é dia 13 de julho. E eu tipo, estás a casar? Tu disseste no 13 de junho, Sara. Ah, disse-te. E eu tipo, opá, really? Ah, então agora podes vir? Eu tipo, pá, posso, mas eu já comprei o bilhete para o Nos Alive. Yeah, vê lá. Não quis ficar para a festa para ir para o Nos Alive. Não, é que ainda por cima, tipo, já tinha um grupo todo combinado e não sei o que, era o Bodefetela. Tu só roubou os piscais de cara porra. Sorry. Pronto, mas eu queria, obviamente, também ir ao casamento, mas já não dava naquela altura, já nem dava sequer para vender o bilhete, nem nada. Foi no dia. Yeah, e entretanto, as minhas amigas iam comigo, eu dei a entender do género, olhem, e se eu não for? E elas ficaram logo super chateadas comigo, já não acredito, Rita, que me vais fazer isto, nananã. Mas se vieram, tipo, dois grupos de pessoas que não eram do mesmo grupo, portanto, a pessoa em comum era eu. Yeah. Epá, e foi naquela, pronto, ok. Então eu vou ao casamento e vou só mais ao fim do dia para o Nos Alive. E assim foi. E assim foi, só que, claro, fui com roupa de quem vai para o festival. O casamento passado. Mas não faz mal, foi boeda fixe. Olha, toda a gente agora se queixa de que... Não, toda a gente comeu imenso, menos eu e a Rita. Eu não comi a herói porque não... Lá em casa havia comida e a Rita não comeu. Eu nem vi. Ela nem foi à cozinha, esteve sempre lá comigo no quarto. Eu entrei diretamente para o quarto da Sarah e comecei logo a trabalhar na senhora. Mas demorámos boeda de tempo. Ainda gravámos um bocado com o vlog que eu estava a fazer. Sim. E nós tivemos foi imenso tempo à conversa. Yeah. E depois, a dada altura, a Rita foi se maquilhar a ela própria e eu fui acabar. Tipo, sempre imaginam. Eu não queria estar a ir já com roupa um bocado mais festivaleira. Se bem que eu tinha um top em cima que era mais... Este pincel está lavado, não quer sujar. Suja? Vou sujar. Eu tinha... A parte de cima era um top, portanto, eu mais estava de calças, mas em cima já estava com um top assim mais arranjadinho para não ser tão mau, né? E depois o top eu podia trocar no carro no caminho para nós a live. Yeah. Mas, quer dizer, imaginem. Ia de calças e um topzinho melhor, mas depois ainda ia desmaquilhada. Pá. Era só tipo mau. Foi muito engraçado. Vou experimentar pela primeira vez o bronzer da Hourglass, que isto é coisas... Pessoas ricas. Estou a brincar. Ai, eu acho que este ano vou perder a cabeça e vou comprar aquela paleta dos iluminadores. Uh, que bonito! Vocês estão a ver a chapada de bronzer que eu dei a mim própria? Mas eu acho que na vida real não está tão chanã. E foi esta a história, então. Foi engraçado. Foi sim senhora. Foi. E eu cheia de culpa do género. Ai, eu vou para a Rússia, ela maquilha-se, é que nem sequer vou poder ir, sabem? Aquela cena do... Nem posso maquilhada, nem posso atender ao casamento. Atender, obviamente. Atender é ótimo. To attend the wedding. Eu conheço essa sensação, às vezes também me esqueço como é que... Como é que... Não é esqueço. É porque lês tantas vezes em inglês... E falas tantas vezes em inglês, que às tantas é tipo... Ai, agora como é que se fala em inglês? No outro dia estava a dizer que... Estava a enviar currículos... E em inglês é apply. Apply to a new job, apply to isto, apply to aquilo. E eu desquei lá ao Rui... Queres dizer o quê? Candidatura? Candidatei-me. Mas cheguei à cozinha e disse, olha, acabei de me aplicar para o não sei das quantas. Ele conseguiu olhar para mim. Aplicar. Ah pá, mas... Não, mas há imensas palavras que é tipo... Ai, agora como é que... Olha o pincelzinho do AliExpress. Ainda não usei, chegou há dois dias. Ai, o meu está tão sujo. Chegou na sexta-feira. Não sei o que é que eu lhe fiz. Desculpa, estou só... Nem eu experimentar. Estou só a colocar pincéis. Legal. Isto é creme. Vai lá com os dedos. Vai lá com os dedos. Mas ela aguenta bem em cima do pote. Ah, se vai. Uh, que bonito! Gostei disto, hein? Eu pensava que ia ser um bocado icy. Não, não, esse é o... Há um cowboy icy, que é o estouro da show. Mas esse é mesmo... It's very good. É o favorito da Kathleen, by the way. Uh, gosto muito da Kathleen. Por acaso, há uns tempos que não vejo nada dela. Vamos falar de uma coisa? Vamos. O retorno da Kathleen. Ah, ok. Come on, tenho de falar isto. Que foi o que se passou há uns dias no Makeup World. E eu não podia estar mais excited. Se vocês me seguem no Instagram, viram que eu estava... Ia, eu vi. Cheetadíssima. Num cheatex. Num cheatex máximo. Até ativei as notificações todas da senhora e tudo. Que eu sempre gostei muito dela, mas nunca tive... Eu não tenho notificações para ninguém, honestamente. Mas agora tenho as notificações para ela. Também acho que não tenho para ninguém. E... Mas não é para mal, é? E é um entusiasmo... Eu também não era para mal. Eu vejo toda a gente. Só que vejo quando posso. Exato. Não, vou lá à minha... No final do dia eu vou sempre à minha listinha de subscrições e ponho no guardar para ver mais tarde. Mas vou vendo. É isso? É. Eu faço bem isso com os teus vídeos. Ok. Também faço as gosteiras. Tati, conta. Ah, Tati. Eu vou confessar. Eu via os vídeos dela. Não era assim a pessoa mais assídua de todas, mas via porque achava que os reviews dela faziam muito sentido. São incríveis. Ela é super analítica e não é só tipo, uuuh, é muito fixe, é muito pigmentada. Não, é meticulosa mesmo. E super analítica que é uma coisa que eu gosto. Gosto também que ela seja mais perto da minha faixa etária. Que é uma cena que há muitos... Mas ela é mais velha que tu até. Ela é mais velha que eu sim, mas é mais perto do que outros outros youtubers. Sim, sim, sim. Apesar dela ir muito bem ter os seus procedimentos estéticos, gosto de uma pessoa que seja mais perto da minha faixa etária até porque penso que é bom que haja pessoas assim mais velhas a fazer o YouTube porque não é uma cena que tenha uma data limite, tipo, aí chegas aos 35 e não podes mais. Sim, não é como ao futebol que chegas ali a uma altura em que morrestes para ir. Olha, mas o que eu ia dizer em relação à Tati, fiquei super agradavelmente surpreendida com ela neste vídeo. Gostei dela. Fiquei extremamente escandalizada com aquilo que ela disse no fim, das pessoas do tarô e não sei o que. Eu acho uma falta de respeito. É horrível. Tu não pedires e as pessoas estarem a fazer essas coisas com a tua vida. Sabes que é uma invasão de privacidade enorme. É pá, eu sou muito século. As pessoas querem saber mais da tua vida do que tu própria. É pá, fica escandalizada. Eu nem sabia que isso era uma cena. Infelizmente é. Eu já me tinha apercebido porque há uma família de youtubers que é tipo daily vlogs que fazem muito isso neles também. E eu acho que é, além de uma falta de respeito enorme, é uma invasão à tua privacidade. Oh God, vou ter que gastar a tua dinheiro quando chegar a casa. A culpa é da Rita. A culpa é da Rita. A culpa é da Rita. Foi o jingle deste vídeo. Pronto, olha, eu estou muito satisfeita, mas eu sempre gostei muito da Tati. Acho que ela obviamente no final já estava muito... Sabem quando as pessoas ficam consumidas pelas mais energias das outras e se deixam levar? Eu sinto que era um bocado do que estava a acontecer. Não, eu achei que ela precisava... Ela foi envolvida de repente na confusão e deixou-se ir. Sim. Ela não só foi consumida... Então eu fiquei com o da MAC e com o da NYX. Já não sei qual era. Acho que era o da NYX. Gosto que da NYX. Só diz uma coisa, falar na Tati, vocês não viram o vídeo, mas calhou-me a paleta da Tati. Eu vou estar a experimentar pela primeira vez. Estou muito cheat-ex. Pronto, pronto. Eu, lá está, isto são tudo... É tudo suposições e o que nós achamos. Achei muito fixe da parte dela mostrar algum tipo de vulnerabilidade. Eu não digo só pelo facto de ela ter partilhado que, tipo, reduziu o orçamento do estilo de vida e passou por uma casa mais pequena. Mas, por exemplo, ela não precisava ter contado isso. Eu acho que também que ela contou isso um bocado no medo de alguém poder ter contado primeiro do que ela. Sim, porque ela antes disso, eu já vi o vídeo duas vezes, porque eu sou esse tipo de pessoa. A sério? Já. E ela diz uma cena com a Niki de Charles, quando lançou o vídeo dela a dizer que... Que era transgénero. Sim. Que é, às vezes as pessoas tentam te roubar a verdade. E a Tati usa exatamente essa mesma expressão. Tanto que eu lembrei-me do vídeo da Niki. Já. E só depois dela dizer, as pessoas às vezes tentam-nos roubar a nossa verdade quando nós queremos partilhar. E depois ela partilha a cena com o... Do marido. Já. E, portanto, foi um bocado naquela do... Ok, quero-vos dizer, mas ao mesmo tempo... Não queria. Não precisava, mas ao mesmo tempo, tipo, se eu não disser, alguém vai dizer por mim. Portanto, vou já dizer... Eu também senti isso, que ela disse isso nesse sentido. Yeah. Yeah. Estás a fazer um smokey eye? Hum, é simples. É simples. Quase uma cor em toda a palestra, praticamente, e está a amar. Eu vou fazer só uma corzinha no concav e depois vou pôr um glitter. Mas vai ser neutro, peço desculpa. Olha, estas sombras batem embora bem. São incríveis, esquece. Increíbles. Increíbles. Faz sempre umas caras tão boas. Mas, pronto, agora estou entusiasmada para ver o que é que ela vai fazer. Só se ela quiser voltar a postar vídeos 5 dias por semana. Hum, não. Mas eu não sei se quer... Isso é, tipo, um grande economico. Isso é muito tarde de cor. Eu com 2 ou 3 já me vejo grega. Yeah, o ano passado, durante o confinamento, eu pus 3. Foi a altura que eu tive que ser mais criativa no meu canal, sem dinheiro. Imaginem, desempregada. A pôr 3 vídeos por semana. Porra. Nem eu estava à espera de conseguir, mas consegui. Eu tenho semanas ainda que faço. Eu tive desde julho até dezembro, sempre, a pôr 3 vídeos por semana. Yeah, é um grande commitment. E agora, estou às semanas em que consigo 3 e às semanas em que consigo 2. Pronto. É sem pressão. O meu normal são 2. Agora, nas férias, tenho tido boa dificuldade. Porque isto dá imenso trabalho, vocês não vão perceber. É porque não é só o sentar e gravar depois. Quando vamos sentar ali dentro... Ai, pera. A mim custa muito o editar. Eu gosto. Eu acho que nunca disse. É uma cena que eu gosto. Eu acho que nunca disse, mas o editar é aquela coisa que eu menos gosto. Eu acho que é muito aquela cena do... Eu também adormeço com muita facilidade. E eu, pá, em 80%, eu vou dizer 80% dos meus vídeos, eu que estou a editar. E adormeço. Eu adormeço, sei já a que hora do dia for. Ah, mas tu editas deitada. Não, eu edito sentada na secretária. Mas eu adormeço em cima do computador na mesma. Pá, é assim, eu não conheço ninguém como eu. Eu tenho uma facilidade em adormecer quase assustadora. Parece que estou com uma moca. Sabes quando tomas alguma cena que te dá sono e tu não te aguentas e caes para o lado. São eu estes dias em Portugal. É um antista minico todos os dias. Mas isso é a história da minha vida. E por muito que seja excelente e toda a gente te diga, oh meu Deus, Rita, que bom. Porque eu sou daquelas pessoas que às vezes nem tenho tempo de apagar a luz do candeeiro. Às vezes eu deito-me na cama e é assim. Vai logo. Imediato. Eu nem tenho tempo de pôr despertador, nem de desligar a luz. Que cena. Se for, por exemplo, se me sentarem num avião ou num autocarro, esquece. Eu adormeço em qualquer lado. Lá está. Eu estou às vezes sentada ao computador e editário e começo a fazer assim. E depois faz assim. E fica-se. Passada uma hora, acordo com umas duas no discolso inacreditáveis e tenho que ir para a cama. É uma coisa que me custa muito. Não só porque sou, vou dizer, eu sou muito noob a editar. E sou. Tenho muitas dificuldades em aprender a editar. A mexer. Cada vez que troco de editor, é uma semana até conseguir editar um vídeo. Não, trocar de editor é tenso. É mesmo muito complicado porque aprendi tudo sozinha pelo YouTube Tutoriais de File Cut Pro e não sei o quê. Eu notei muito isso quando me mudei aqui de Portugal para Londres. Porque eu estava a usar aqui um editor carecado. O Undershare. O Undershare. É, eu lembro-me quando usaste isso. E depois, quando cheguei a Londres, passei a usar o computador que o Rui lá tinha e comecei a usar o Premiere. A primeira vez que eu me sentei em frente ao Premiere... Que horror. Eu quis morrer. Bem sei o que isso é. Eu quis morrer porque eu olhei para aquilo e disse ao Rui, eu nunca vou conseguir editar um vídeo nisto. Eu sou um bocado dramática, eu sei. Eu gosto muito de edição e gosto de editar. Tanto que eu faço os meus thumbnails no Photoshop. Nem sequer sei usar o Photoshop, agora vê. Eu faço os meus thumbnails numa aplicação do telemóvel. Vem que ando lá a cortar, de maior tipo uma hora a fazer um thumbnail. Agora, editar o que quer que seja no telefone, eu dou muito crédito às pessoas que editam nos telefones. Não, eu só edito o thumbnail, mas... Mas mesmo assim, quando pões a imagem, tipo os produtinhos de lado e tal, é o pincel ou não? É o pincel, é tipo uma hora para fazer uma miniatura. Péssimo. Mas tu um dia que não te apeteça, manda-me as signos que eu faço disso no Photoshop. Eu tenho que aprender a mexer no Photoshop, porque pior, sabes o que é que é? Que eu tenho o Photoshop oficial. Mas não sei mexer eu. Tens o Photoshop oficial? Tenho. Não é da Caduna? Lá em casa é da Caduna. Acho que não, acho que é mesmo oficial. Agora as pessoas vão me ver na rua e vão pensar que é esta gaja. Sim, she's insta-famous. Claro. Eu acho que os redes sociais não gostam muito de mim. Não é as pessoas, é tipo as plataformas, o algoritmo. Yeah. Preciso de um lápis para os olhos. Esperem lá que eu vou buscar um lapinhos. Vamos invadir o canal da Rita. Olá a todos, eu sou a Rita Pires. E hoje estamos aqui para vos contar a história de como é que ela está a fazer batota neste Get Ready With Me. Porque era assim, ai meu Deus, pus rímel no cabelo e agora está a coisar. Ou verei não, fui só a buscar um lapinhos. Os lapinhos. Um lapinhos. Esta coisa é boa, é? É fixe. Não é a minha favorita. Prefiro a iconista, mas gostei. Sim, a iconista, como tem aquela cena pequena, dá-me um controle. Tens que ir cobrar uma iconista, Sara. Vamos agixar com isto. Esta base é maravilhosa. Que horas são? Aqui. Inner Corner Highlight. Inner Corner. E tudo é Inner Corner. Por acaso vou te roubar um bocadinho de Inner Corner Highlight. A Rita é soba tonta, não sei se vocês estão a perceber. É sim, senhores. Olha, tu usa o teu lapinhos diretamente na FIA, não me sabem? Passo bem. Depois meto a alcooliza essa brincadeira toda também. Para marquilhar a maltinha, tenho que alcoolizar. Yeah, estou farta. As minhas mãos no outro dia já não pediam mais com a alcooliza. Botar álcool no bocadinho. É lavar com água e sabão, esquechar com álcool 70, limpar assim as sombras, afiar os lápis, esquechar com álcool 70. Yep. Agora desde o último casamento pensei, se calhar só faço isso em Londres. Ai, mas vou ao dentista, estou em pânico. Ah, isto é um bocado escuro. Sara, eu não me sei bem como é que tu estás há 3 anos cheiro ao dentista. Já estou há 3 anos cheiro ao dentista para morrer. Mas eu tenho bem de cuidado, com medo. Eu adoro ir ao dentista. Como é que é possível? Deus miúda, também nunca tive nenhum trauma. Também não. Por acaso tive uma história um bocado complicada. God. Foi uma desvira. Foi a primeira desvitalização que eu tive que fazer. Nunca fiz. Ai, ainda bem para ti, olha. A cena má de eu ter utilizado aparelhos de tantos anos é que depois, tantos anos, os dentes ali tapados, eu tive mesmo que fazer desvitalizações onde tinha aquelas braquetes bem grandes. Yeah. Ou seja, a primeira desvitalização eu já tinha ali uma infecção enorme e nem sequer me conseguiam anestesiar porque eu tinha um buraco aberto. Ai, God, coitada. Estava muito a ar de cor. E então tentaram-me desvitalizar 50 mil vezes, tentaram-me anestesiar 50 mil vezes e não conseguiam. Cada vez que me tocavam eu saltava da cadeira. God. E depois, passado de pai e 45 minutos a tentarem anestesiar, mas do género, eu não aguento. Do género, eu até tenho boa tolerância à dor, mas eu não consigo. Vocês tocam-me no nervo. Eles tinham que me tocar no nervo com a serinha e o nervo estava inflamado. E assim que eles me faziam isto, automaticamente eu saltava, mas já era como... Por muito que eu tentasse aguentar a dor, era impossível eu não saltar, sabes? God. E então a dentista foi impecável, ela lembrou-se de uma cena, então ela pôs aquele anestésico atópico. Sim. Pôs tipo assim numa bolinha de algodão e enfiou lá por dentro e aquilo teve em contacto com o nervo durante um bocado. Ou seja, não me anestesiou completamente, mas pôs-me aquilo um bocadinho dormente para ela depois conseguir ir... Por a outra anestesia. Por a outra, que eu senti na mesma, mas já não saltava tanto. Então foi tipo, Rita, vais ter que aguentar. E estava uma de um lado e a outra do outro, aquilo um bocadinho dormente, e ela foi e eu tipo... E já está. Pronto. Não quero. Mas aguentei. Foi a única vez. De resto, tudo embalou. Eu já acabei. É assim, são faltas lábios. A Rita é sempre a última. Eu sou sempre a mais rápida. Eu agora, quando me chegar a Londres, tenho que me sentar e tentar orientar as minhas ideias para o YouTube, porque eu estou com uma fezada que é agora, quando eu chegar a Londres, que eu vou arranjar um trabalho. Estou mesmo com uma fezada que vai sair agora. Ah, diz que era. Diz que era que sim. Estás a tentar em marketing? Estou a tentar em marketing, mas estou aberta a tudo. Não estou esquisita. Esta mistura não foi uma boa ideia. Está um bocado anos 90. Está too much. Pronto, acho que está melhor, não é? Já. Agora ficou bom. Ficou bonito. Gosto sim. Agora ficou bom. Tem assim uma vibe bem dos anos 90 também. Já. Well, I like it. Pronto, estamos maquilhadas. São estes os looks finais. Mas, obviamente, eu fiz bastante batota, como a Sara não para de me lembrar. Yes. Mas estou muito satisfeita com os looks das duas, tu estás? Já. Ficou best running start. E acho que até fomos bastante rápidas tendo em conta. Já, eu também achei que sim. Não falámos de nada de jeito. Não sei, eu acho que estes vídeos são interessantes também assim. Já, foi bom porque do estilo passámos a live em que está cada uma no seu quadradinho, atarmos as duas uma ao lado da outra. Exatamente. A única diferença é que não tínhamos as vossas perguntas. Já. Falámos de maquilhagem, falámos da vida. Da vida, do teu casamento. Do meu casamento, já estávamos para contar essa história. Há que séculos. Foi fixe. Foi um get-for, olha, foi para estarem a cozinhar, ou a arrumar a casa, ou a espirar. E a ouvir. E ter um sair de fundo. Não foi tanto sobre a maquilhagem, apesar de eu ter gostado imenso de experimentar a paleta da Tati. E o Brow Fritz de Sante. Gostei muito também. É top, não é? E segura bem. Agora quero ver como é que é para desmaquilhar. Depois eu comento aqui em baixo como é que foi para desmaquilhar. Todos os produtos, obviamente, têm que ver o vídeo da Sara, que obviamente, se este vídeo está no ar, o da Sara também estará e o da Sara está tão divertido porque nós estivemos literalmente a tentar adivinhar os produtos e portar-me-te super bem. Portanto, têm que ver o vídeo da Sara. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Obrigada às sarocas por estar aqui. E espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever para que tenham o canal e até ao próximo vídeo. Repara como eu sou boa e mais baixa que tu. Olha lá. Pois é. Que horror. Que altura é que tu tens? 1,59. Ah, temos 11 centímetros de diferença, hein? Ah, um pocket size. Um pocket sara. Desculpa. Mas assim, pelo menos estamos as duas. Imagina quando estás a fazer isto sozinha. Está bom? Yay! Yaaay! 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 Obrigado.